Então, bom dia aí, galerinha do sétimo ano A, né? Hoje, dia 2 de setembro, né? Nós estamos aí, finalmente, do nosso fechamento do segundo demestre hoje, né? Que eu vou terminar, o fechamento do segundo demestre não, o fechamento da apostila módulo 2, porque a gente já está aí caminhando para o terceiro demestre, na próxima semana iremos começar aí o capítulo 11 da apostila módulo 3, ok? Então, hoje a gente vai fazer um fechamento. Que fechamento que a gente vai fazer? A nossa apostila do módulo 2, ela termina, né? Ali com o capítulo das forças da natureza. E ele fala a respeito de migrações, né? Que alguns cataclismos que ocorreram forçaram a extinção de algumas espécies, né? Uma delas que fez o papel de migração foi o do homem, porque ele teve que sair de áreas que foram atingidas pela era glacial, né? Para a procura de melhores lugares para sua sobrevivência, principalmente em relação à alimentação e abrigo. E com isso, começou a levantar algumas teorias de como que chegaram aqui na América. A gente não pode levar em consideração só a América do Sul. Como eu sei que vocês sabem, existem três Américas. A América do Norte, a América Central e a América do Sul. Então, nós vamos estar vendo como que chegou. Existem algumas teorias que falam a respeito de como que o homem chegou aqui, né? Na América. Nas Américas, né? Tiago, bloqueie o seu áudio, por favor. Então, assim, o que a gente vai tentar entender? Quais dessas teorias a gente vai aceitar? Porque todas elas são plausíveis, ou seja, a gente pode estar vendo. E essas teorias são estudadas, são bastante estudadas. Ah, prof, são estudadas até hoje? Claro que são estudadas até hoje, porque eles precisam, né? Estar pesquisando cada vez mais em cima de vestígios arqueológicos. Porque não tem como voltar no tempo e perguntar, né? E ver como que isso aconteceu. Então, a gente estuda através de vestígios arqueológicos. Página da apostila é a página 98 das questões. Mas o que eu vou passar não está na apostila. Vou passar em slide. Se quiserem fazer as devidas anotações, fiquem à vontade. Vou fazer as devidas anotações no caderno de ciências de vocês, com a data de hoje, dia 2 de setembro. Então, vamos lá. Aqui eu tenho, ao lado direito aqui, alguns artefatos da cultura Clóvis. Vocês vão entender. Esses artefatos são de pedras lascadas. E eles falam que eram artefatos modernos para a época. Então, a ocupação da América. Após muitos anos de estudo, arqueólogos perceberam que a única espécie humana que existiu na América foi o Homo sapiens. Isso significa que o homem moderno migrou para o nosso continente depois de ter se desenvolvido na América, na Ásia e na Europa. Então, como que eles descobriram isso? Através dos vestígios arqueológicos. Além de ter artefatos, temos ossadas também encontradas. As ossadas, elas têm aí as características fenotípicas. O fenótipo são as características físicas, vamos dizer assim. O que são fenótipos? São as características físicas. Então, através dos fenótipos, cor de cabelo, cor da pele, estrutura óssea entra nisso. Como eles não tinham como ver a parte como nós somos, por inteiro, eles tinham que estudar o que? O fenótipo da estrutura óssea. Em cima disso, desenhar como foi a estrutura da pessoa que viveu naquela época. Milhares e milhares de anos atrás, galera. Isso com a ajuda da tecnologia hoje. Então, olha lá, no início do século XX, ou seja, no século passado, os cientistas acreditavam que as incursões de grupos humanos na América, ou seja, a migração que veio para cá, as expedições que vieram para cá, como que eles chegaram. Somente em que tem pessoas que teriam entrar na sala. Então, assim, teriam se iniciado por volta de 35 mil anos atrás, ou seja, na última era glacial. Teriam vindo da Ásia e entrado na América através do Estreito de Bering. Eu já vou mostrar o mapinho para vocês verem onde que é. Que era congelado, ele tinha aproximadamente 100 quilômetros de largura. Então, assim, eles passavam andando por ali. Não precisariam de embarcações para atravessar esse Estreito de Bering, porque a gente estava passando por uma era glacial. Então, isso possibilitou o congelamento das águas e as pessoas passavam por ali. Isso é uma teoria. Eles não têm fatos comprovados através disso daí, né? Olha lá, teorias explicativas da ocupação da América. Na década de 1930, foram descobertos artefatos de pedra perto da cidade de Clóvis, que hoje é considerado o estado do Novo México, lá nos Estados Unidos. Então, eles descobriram esses artefatos. Essas evidências de ocupação humana no continente datavam de 12 mil anos atrás e eram as mais antigas encontradas até então. Então, primeiras escavações, primeiras expedições arqueológicas foram ali perto da cidade de Clóvis, que hoje é considerado o estado do Novo México nos Estados Unidos. Então, a cultura Clóvis, perdão, era constituída por povos caçadores que produziam ferramentas, aquelas que eu coloquei lá no começo, e possuíam traços físicos semelhantes ao das populações asiáticas. Então, a estrutura óssea que eles acharam, eles perceberam que era muito parecido com a estrutura óssea dos povos asiáticos. Então, eles começaram a entender que esses povos migraram ali, né? Da Ásia para a América. Por isso que existia ali, né? Essa comparação. Então, a cultura Clóvis seria considerada um povo um pouco mais moderna, porque a forma dos artefatos, principalmente dos artefatos de caça deles, teoricamente são novos, né? 12 mil anos, porque possuíam artefatos muito mais antigos. Então, eles falaram que era um povo moderno. As descobertas do Novo México levaram à elaboração de uma das principais teorias sobre a chegada do homem na América, né? A América. Que foi a teoria de Clóvis, por causa do nome da cidade, do povo que eles colocaram ali o nome. Segundo essa teoria, o homem teria chegado à América entre 15 mil e 12 mil anos atrás, vindo da Ásia, através do Estreito de Bering. Posteriormente, teria se irradiado aí. Então, chegou lá na América do Norte, Canadá e Estados Unidos, e vieram descendo. Depois vieram para a América Central e, por último, atingiram aqui, né? A América do Sul. Certo? A América do Sul não se restringe apenas ao Brasil, pelo amor de Deus, tá, gente? Pensem nisso. Existem outros países que estão aí, né, no aglomerado da América do Sul. Ok? Espero que vocês entendam o que eu estejo falando, tá? Então, essa foi a primeira teoria. A segunda teoria. A partir de 1970, novas descobertas arqueológicas em outras regiões da América. Por exemplo, em Monte Verde, que fica no Chile, Aguazuc e Tequendama, na Colômbia, Taimá, Taimá, na Venezuela, e Lagoa Santa, aqui em Minas Gerais, no Brasil. Indicam ocupações anteriores à cultura Clóvis, ou seja, as datações dos artefatos e das ossadas encontradas nesses lugares têm uma datação bem mais antiga do que da cultura Clóvis, que data de 12 mil anos. Esses artefatos descobertos datavam mais de 14 mil anos atrás, ou seja, alguém chegou antes do povo Clóvis aqui. Então, os artefatos de pedras indicam o uso de técnicas mais simples. Por quê? Eles compararam aos artefatos descobertos na cultura Clóvis e viram que esses artefatos eram mais simples em comparação aos artefatos da cultura Clóvis, que eram mais modernos. A forma deles lapidarem a pedra da cultura Clóvis era bem mais moderna, porque o que eles descobriram é que data mais antiga. Então, eles começaram a pensar. Se tem essa datação mais antiga, quer dizer que alguém chegou antes deles aqui na América. A análise dos restos humanos desses cítulos revelou que características físicas mais parecidas com as populações da Oceania e da África. Lembrando que a Oceania se enquadra a Austrália. A Austrália pertence à Oceania. Então, ali, os restos humanos que foram descobertos, as características daquela oçada, lembravam pessoas, populações da Oceania e da África. Não tinham ligações com a Ásia. Olha só, é uma outra descoberta que influencia nas teorias de hoje. Com base nessas novas descobertas, foi elaborada uma nova teoria. O homem teria chegado à América pelo mar. Antes, eles achavam que o homem tinha chegado aqui nas Américas através do Estreito de Bering, ou seja, que eles passaram por ali andando através das últimas eras glaciais. Na última era glacial foi 35 mil anos, um pouco mais. Pensamos que ali estava congelado. Eles conseguiram atravessar e foram ali povoando. Atravessando e chegando aqui. E eles começaram a perceber que poderia ter sido de outra forma. Eles poderiam ter chegado através do mar, vindo da Oceania e das ilhas do Oceano Pacífico. Se vocês pegarem um globo aí, um mapa, vocês vão ver que a Austrália fica bem distante daqui. Então, eles teriam que chegar aqui somente por água, através do mar. Então, das ilhas do Oceano Pacífico também. Não tem como sair de lá andando sobre as águas e chegar aqui. Teriam que vir por mar, utilizando embarcações. E a terceira teoria, que é defendida por um brasileiro, defendida pelo antropólogo e arqueólogo brasileiro Walter Neves, defende que houve diversas ondas migratórias. Ah, professor, mas essas ondas migratórias não são só de bicho? Claro que não. O ser humano também faz migração. Por que o ser humano faz migração? Se ele está num ambiente onde não está oferecendo para ele abrigo e comida, por que ele vai para ali? Ele vai para ali. Tem no livro, acho que na página 95, Rodas, que está falando. Fala alguma coisinha ali, começa a falar dessas teorias. Na página 95, as migrações dos seres humanos e as ocupações dos continentes. Página 95, tem sobre as teorias. Então, o ser humano também se faz do uso de migração. Ele sai de um lugar onde não tem condições favoráveis a ele e faz o quê? Partir para outro lugar. Não é assim que os bichos fazem? Como que acontece o movimento migratório de aves e outros animais, como bolsinhos e baleias? Eles procuram migrar em época de reprodução para o acasalamento ou eles fazem a migração quando não tem as condições adequadas de comida e abrigo. O homem pensa da mesma forma. Ainda bem que o homem pensa mais do que os animais. Porque eles vão estar ali sobressaindo sobre os animais, por nós sermos classificados como animais. A gente tem uma capacidade maior de tentar entender e assimilar as condições que o ambiente oferece para nós. Então, ali ele defende que houve diversas ondas migratórias. Quer dizer que não houve só uma. Não veio tudo de uma vez. Ou veio chegando aos poucos e pouquinhos e pouquinhos. Por isso, as ocorridas em dados diferentes e compostas por grupos oriundos. Tanto da Ásia, ele acredita sim que veio pelo Estreito de Berg, mas também que veio pela Oceania. Quanto da Oceania que vieram por mar, através de embarcações. Isso nos leva a entender que essa teoria de Walter Neves tem um embasamento em vários estudos utilizando-se das outras duas teorias. Então, ele pegou as duas outras teorias, a teoria de Troves e a teoria da migração da Oceania através dos mares e das ilhas do Pacífico. E ele começou a pensar, mas se aqui temos características, nesses sítios arqueológicos da América, de países como Ásia, de continentes do asiático, africano, Oceania, essa miscelância nós encontramos aqui. Quer dizer que veio outras ondas migratórias, porque as datações são também diferentes. Aqui eu tenho um mapinha que mostra para vocês. Aqui seria o Estreito de Bering, por onde eles passaram andando. Então, veio da Ásia, pelo Estreito de Bering, chegou aqui pelo Alasca, América do Norte, América Central, aqui no meio, e América do Sul, aqui onde o Brasil está localizado junto com outros países. Uma outra situação é a migração da Ásia, as ilhas do Pacífico, aqui, eu tenho a Oceania aqui, através do quê? De embarcações, esses povos chegaram à América, vindo primeiramente para a América do Sul e América Central. Depois, eles poderiam ter ido, né, feito uma rota migratória para a América do Norte. Mas esses povos asiáticos da Oceania e das ilhas do Pacífico vieram, né, pelas teorias, primeiro para a América Central e América do Norte. Então, eu tenho aí alguns caminhos percorridos pelos homens, né, nas suas rotas migratórias, para a gente entender que eles chegaram aqui na América, certo? Aqui eu tenho uma pintura rupestre, nesse parque da Serra da Capivara, que fica no Piauí, hoje está fechado para visitação em função da pandemia, como muitos lugares, como museus, né, e outros parques estão fechados. Mas esse parque de pintura, que possui pinturas rupestres, ali na Serra da Capivara do Piauí, ele fala, ele tem ali diversos, né, diversas pinturas rupestres, é aberta a visitação, e assim você consegue entender um pouquinho da história dos povos que vieram e migraram ali e se fixaram naquela região, né? Então, é feito bastante estudo. No interior de Minas Gerais também existem vários sítios arqueológicos. Lembra que a gente estudou a parte de cataclismo e eles têm dois tipos de cataclismo. Um é influenciado pelo homem, né, como, qual o exemplo, professora? Me lembra aí, professora? Por exemplo, as barragens rompidas, por exemplo, podem ter influência do homem por causa da falta de conservação. E alguns sítios arqueológicos estão ali em Minas Gerais, estão na rota dessas barragens. Se por acaso não estou confirmando e não estou afirmando nada, se houver um rompimento de alguma dessas barragens, né, a barragem de Brumadinho, ela, sim, é um exemplo de cataclismo de influência do homem, mas ela não teve danos provocados a sítios arqueológicos, teve danos provocados a vidas e bens materiais, né? Um acidente que chocou o Brasil porque poderia ter sido evitado, né? E alguns sítios arqueológicos correm grande perigo. Por quê? Porque se houver algum rompimento de barragem, os vestígios arqueológicos que estão nesses sítios, nesses parques vão desaparecer por completo da face do tempo, porque vai ser muito difícil fazer uma escavação e conseguir restaurar esses vestígios, né? Então, assim, há uma preocupação de algumas pessoas que fazem esses estudos em preservarem. Então, eles estão em cima, né, das mineradoras que têm barragens que fazem ali, né, para ver se estão fazendo de forma adequada. Depois do rompimento da barragem de Brumadinho, houve uma mudança na legislação e as empresas, né, têm aí um prazo para ser cumprido, para modificação da segurança em relação das pessoas, né, dos municípios que estão aí em torno dessas barragens que podem sofrer algum dano caso haja o rompimento. Então, isso aqui conta a nossa história e isso precisa ser preservado. E eu não tenho como, por exemplo, ah, professora, vamos levar para o museu alguns artefatos a gente consegue levar para o museu, mas como que eu vou levar uma pintura rupestre numa pedra dentro de uma caverna para o museu? Não tem como, né? Então, isso aí são bens inestimáveis de valores que não tem como a gente nem calcular isso. E aí a gente tem outras interpretações sobre a origem do homem na América. Da América, perdão. Atualmente já se reconhece sítios arqueológicos com datações confirmadas entre 15 e 25 mil anos. Aqui eu coloquei três exemplos. Existem sítios de Santa Elina, que fica no estado do Mato Grosso, que tem datações de 25 mil anos, ou seja, bem mais velhos do que a datação em cima das teorias de Clóvis, por exemplo, ou das migrações de rotas migratórias. Sítios na Pensilvânia, que fica nos Estados Unidos, tem datações também superiores das 17 mil anos. E o sítio em Old Town, no Canadá, também tem a datação muito parecida com o sítio de Elina, no Mato Grosso, que é de 25 mil anos. O que leva a entender que o homem chegou muito antes do que a gente imagina aqui nas Américas. Lembrando que quando a gente coloca as Américas, eu tenho que englobar a América do Norte, América Central e América do Sul. São vários países envolvidos aí. A polêmica ficou mais intensa com os estudos da arqueóloga franco-brasileira Niedeguidon, que ela faz estudos ali no Piauí. Os maiores sítios arqueológicos estão em Minas Gerais e no Piauí, aqui no Brasil. Segundo Niedeguidon, os vestígios encontrados nesses sítios de acúmulo de carvões, conjunto de pedras queimadas e pinturas rupestres, datam de pelo menos 48 mil anos. São mais antigos ainda. Olha só o que representaria os vestígios mais antigos da presença humana aqui na América. Segundo a datação de Niedeguidon, a ocupação do Brasil e da América do Sul ocorreu por volta de 50 mil anos atrás. Então a gente data aí a ocupação do Brasil e da América do Sul por volta de 50 mil anos atrás. É muito antiga aí a datação. E ela ainda sugere, olha só, que assim que a chegada dos primeiros homens à América poderia ter ocorrido através das ilhas do Pacífico, sim. Entre 80 e 70 mil anos, período em que devido à glaciação haveria mais terras imersas, ou seja, as terras congeladas, terras que eles pudessem ir e passar andando. Com isso, as eras glaciais eram muito mais fortes, duravam por muito mais tempo, o deselo demorava para acontecer. Então, provavelmente, isso ajudou as pessoas que estavam nas ilhas do Pacífico a migrarem para outras regiões à procura de abrigo e alimento, áreas que possíveis eram mais habitadas do que a região que elas estavam. Então, por isso que o ser humano aí andou vários e vários quilômetros, milhares de quilômetros percorrendo e foi se espalhando pela superfície terrestre. Por quê? Porque ele estava à procura de abrigo e alimento. Onde ele conseguisse ter melhor sucesso é onde ele se instalava. E eu quero saber de vocês perguntinhas. Perguntinhas. Porque nós temos ali na página 98 assim, há diferentes teorias sobre como o ser humano chegou a médio. Explica as principais. Vocês vão colocar aí, Pedro, senta para poder ver a aula, por favor. Nós temos que escrever, tem que estudar, tem que fazer isso sentado, por favor, né? Então, nós temos aí, para explicar, três teorias. Vocês podem estar colocando aí frente a três teorias. Ah, eu vou escolher as que eu acho melhor, professor. Então, vocês vão estar escrevendo ali e explicando as principais teorias que a gente viu. E a questão número cinco, ele fala assim, conforme os exemplos estudados, você viu que os cataclismos podem levar ao aumento da biodiversidade. Pode sim, por causa das migrações, né? E crie uma narrativa que envolve cataclismos e criação de uma nova espécie. Isso aí é pessoal, a questão número cinco, onde vocês vão estar relatando isso daí, né? E o que acontece? A gente tem uma diversidade de espécie, pode ter uma nova espécie? Isso, Radazzo, estou explicando a quátria assim. A gente pode ter uma formação de uma nova espécie, porque quando eu tenho migração de espécie, ela vai estar entrando em contato com uma outra espécie que já está se instalada no lugar. E se eu tenho cruzamento disso daí, eu posso gerar uma nova espécie, né? Pode ter aí tido um cataclismo, uma erupção de vulcão gigante, o que forçou, né, algumas espécies de animais, assim como os homens, a migrarem para outras regiões. Com isso, as espécies de animais foram se acasalando entre si e gerando uma nova espécie. Pode acontecer, não é impossível não. Tá bom, galerinha? Tem alguma dúvida até aqui? Tá tranquilo? Como estamos? Alguém me dá um retorno, feedback? Quem cala consente, hein, galera? E com isso eu fiz o fechamento do livro 2 de Ciências e semana que vem estaremos aí iniciando o nosso capítulo 11 na apostila 3. Sensacional, né? Antes das nossas atividades avaliativas, do bimestre, né, do terceiro bimestre aí, a gente vai ter algumas aulinhas da apostila número 3. Eu não consegui ler o que está escrito, Érica. Quem me mostrou o caderno ali? Quem estava com o caderno? Ai, gente! Ai, meus amores! Obrigada! Ai, gente! Obrigada! Mantenha, tira uma selfie aí e manda pra mim, gente! Que lindo! Ai, gente! Vocês vão me fazer chorar aqui, é? Não vale! Não vale! Tira aí uma selfie, manda aí pra mim, manda no grupo, vê se a escola me manda, por favor, por favor, eu quero de recordação. Viu, Amanda? Manda pra Gabriela, pra Gabriela me mandar aí. Ai, gente, ó! Ó! Amo vocês, viu? Amo vocês! Ô, gente! Que carinho gostoso! Valeu, ó! Valeu! Valeu mesmo, gente! Obrigado, 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 obrigado! Obrigado mesmo! Ganhei minha semana! Seus lindos! Ô, gente! Vou desligar! Vou desligar, senão eu vou chorar! Tchau pra vocês! Fui! Até semana que vem, meus amores! Ó, quero receber aí, hein! Tchau, professora! Tchau! Tchau! Tchau, Prô! Tchau, Prô!